O projeto Baleia Jubarte, empresas que atuam na rota marítima da celulose entre o extremo sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, estão usando a tecnologia para proteger a população de Baleia Jubarte. Uma câmera térmica foi instalada na embarcação para evitar colisões com os animais. O equipamento começou a operar em julho deste ano, mas já foi reconhecido pela Comissão Internacional da Baleia. De junho a novembro é tempo de baleias Jubarte em águas brasileiras. O período é de reprodução e nascimento dos filhotes. Elas vêm da Antártida e se concentram na costa do Espírito Santo e da Bahia. Mas durante o trajeto, muitas acabam morrendo. Algumas por causas naturais, outras por interferência humana. Estima-se que cerca de 5% dessas mortes tenham como causa o atropelamento ou a colisão com embarcações. Aqui no Brasil, a gente já teve, por exemplo, em Salvador, em 2017, um catamarã que faz a linha de Morro de São Paulo, Salvador, bateu numa baleia, teve um risco, inclusive, de naufragar. Também em 2017, um navio entrou com uma baleia morta dentro da Baía de Todos os Santos, a baleia presa na produtos navio. Na área de atuação aqui do projeto Baleia Jubarte, a gente tenta fazer a necrópsia de todos os animais que chegam encalhados nas praias. De 2009 para cá, a gente teve pelo menos uns quatro casos de baleias mortas com sinais evidentes de atropelamento. E tivemos outros nove casos em que haviam sinais de atropelamento, mas eles não eram tão evidentes pelo estado de decomposição. Então, a gente acabou dizendo que era um traumatismo de origem desconhecida. Mas muitos desses traumatismos provavelmente foram causados por atropelamento. No extremo sul do estado, para evitar o risco de choque entre as embarcações e as baleias, foi criado um grupo para estudar e colocar em prática ações preventivas. O grupo é formado pelo Instituto Baleia Jubarte, uma empresa de celulose e uma empresa de logística, que transportam os produtos pelo mar. Um dos projetos foi a instalação de uma câmera térmica com inteligência artificial na barcaça e no empurrador da embarcação para facilitar a visualização das baleias na rota da celulose. É uma câmera térmica que até 2 km de distância identifica a existência do objeto. E ali tem um software que acumula, que vai absorvendo esses dados ao longo do tempo e consegue, à medida que vai tendo mais dados nessa base de dados, criando uma inteligência artificial para poder, em algum momento, auxiliar as embarcações até identificar que tipo de objeto está à frente para poder reduzir velocidade, mudar direção, o trajeto dessa embarcação. Nós colocamos essa câmera térmica em julho desse ano e, nesse momento, a câmera está aprendendo, ensinando, na realidade, um software, que é um programa de computador. E esse software está aprendendo como se fosse uma criança, a identificar o que é uma baleia e o que é uma embarcação. As câmeras são fundamentais para o monitoramento, principalmente durante a noite. À noite, você não tinha o que fazer. Era como se você estivesse trafegando numa estrada com o seu carro com a luz apagada. Você não sabia se ia ter um cavalo ou um buraco na sua frente. Então, foi justamente para tentar resolver esse problema de como evitar ou reduzir o risco de colisão à noite que a gente veio com a ideia da câmera térmica. A iniciativa coloca o Brasil numa posição de liderança em um tema global de conservação e mostra como a cooperação voluntária entre empresas privadas e organizações não governamentais pode ser positiva para o meio ambiente. Essa parceria já foi reconhecida numa reunião anual de países membros da Comissão Internacional da Baleia. Então, é um fórum importante. Então, esse trabalho já foi reconhecido nesse fórum. Acho que é muito bacana a gente poder representar o Brasil num tema como esse, num seminário internacional. Então, vai ser super bacana. A gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Além das câmeras, são feitos sobrevoos para dimensionar a população das baleias. Temos também a presença do pesquisador do Instituto Baleias de Barte. 100% do tempo, durante a temporada, que vai de julho a novembro, ele vai fazendo avistamento de baleias na barcaça, orientando a tripulação, conscientizando a tripulação. A expectativa é de que o programa sirva de inspiração e seja implantado em outras rotas. Estamos implantando isso esse ano, então está sendo uma coisa ainda que está pioneira e está em fase de estudos, mas a gente está bem esperançoso de que essa tecnologia vai ajudar a reduzir ainda mais o risco de colisões aqui na região. E se ela funcionar, se ela for uma coisa realmente benéfica, talvez outras empresas possam vir a adotar também e tornar a navegação ao longo do nosso litoral mais segura, tanto para as embarcações como para as baleias. Isso aí, e bons exemplos devem ser compartilhados e multiplicados. Bacana a iniciativa.